A Cáritas Interparoquial de Castelo Branco organiza no próximo domingo, dia 13, a corrida caminhada contra a Falmen. A prova realiza-se na zona de lazer de Castelo Branco, com início às 10 horas, para todos os escalões e é aberta a todos os atletas populares não federados e federados. O presidente Luís Correia salienta a importância desta corrida. É uma corrida que tem como objetivo principal a engariação de bens de primeira necessidade para as pessoas que têm fome e para as pessoas carenciadas. Para além de ter esse objetivo, promove também o desporto e o lazer e a utilização da nossa magnífica zona de lazer, que é muito importante também. Para isso julgo que é um evento que, para além de ter um cariche e um objetivo social, vai ter também uma perspectiva de ajudar a dinamizar e a tornar a vivência da nossa cidade e da nossa comunidade ainda melhor do que aquilo é. Portanto, juntamos aqui um conjunto de objetivos que são de levar. Manuel Geraldes, da Associação de Atletismo de Castelo Branco, recorda pormenores da corrida. A concentração está marcada para as nove e meia, altura em que inicia uma aula de zumba no edifício, junto ao edifício do lago, de apoio ao lago. Depois, às dez horas, começam as corridas dos atletas mais novos e às dez e um quarto começa a corrida dos atletas séniores e veteranos e também começa a caminhada. E depois, também vão decorrer em simultâneo, tudo isto sempre a partir das dez, porque às nove e meia só começa a aula de zumba. A partir das dez começa uma aula de demonstração de orientação nos campos sintéticos e também atividades de canoagem e outras atividades promovidas para a aventura.